Olá, perímetro equivalente em estacas e espaçamento máximo entre estacas. Primeira questão então, o que seria o perímetro equivalente? Basicamente, vamos imaginar que eu tenho duas estacas que eu deixei bem próximas uma da outra. Eu tenho duas estacas de diâmetro 40, eu deixei 60 cm entre elas, ou seja, 1.5 diâmetros. Primeiro, essas estacas vão ter a mesma resistência, vai ser a dobra resistência de uma estaca simples? E a questão é, não, não vai. A primeira questão que a gente tem é o perímetro equivalente. Como assim? Basicamente, essas estacas aqui vão dar carga para o solo. Só que a questão é, essas estacas são perímetros considerável, mas toda a carga aqui da metade para cima vai para essa região aqui, que também é solo. E o solo aqui, e o solo aqui, tem a mesma resistência. Então, o que vai acontecer é que duas estacas muito próximas, a gente vai calcular elas pelo menor entre o perímetro de cada uma somado, ou o perímetro das duas de luz. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Basicamente, eu puxei uma linha aqui em cima, puxei uma linha aqui embaixo e fiz uma estaca equivalente de uma falsa elipse. Ok? O que aconteceu aqui foi o seguinte. Que duas estacas de diâmetro 40 têm um perímetro de 251 centímetros, porém, o perímetro combinado é de 245, ou seja, só por aqui eu já tenho enfraquecimento. Entendido? Então, duas estacas de diâmetro 40 dá um diâmetro e meio, não consegue atingir nunca a mesma resistência do que duas estacas separadas. Entendido? Agora, se eu espaçar elas dois diâmetros, meio que o padrão que a gente trabalha é sempre espaçar as estacas três diâmetros. Mas, se eu espaçar dois diâmetros, o perímetro combinado já é maior que o perímetro. Isso já garante que talvez elas tenham a mesma resistência. Não é só isso. Depende do caso, eu posso continuar não tendo a mesma resistência, posso perder uma resistência por uma verificação separada depois de sapato equivalente. Mas, a questão base aqui é que eu teria que ter sempre, não importa o que aconteça, mais que um diâmetro e meio. Nunca vai acontecer eu poder ter um diâmetro e meio, porque sempre vai enfraquecer. Agora, se eu for fazer um bloco de três estacas aqui, o que vai acontecer com três estacas? Aí vai acontecer que com um diâmetro e meio eu não vou ter uma resistência adequada, vai faltar muito perímetro. Com dois diâmetros, aí vai faltar perímetro. E aí, sempre o mínimo vai ser dois diâmetros e meio. Ok? Senão, nunca eu vou atingir a resistência total. Ainda tem que fazer a verificação da 1.22, que depois eu vou demonstrá-la aqui. Mas, três estacas, estou limitando, que dois diâmetros e meio seriam o mínimo em qualquer um dos casos. Quatro estacas. O que vai acontecer novamente? Se for um diâmetro e meio, vai faltar muito perímetro. Se for dois diâmetros, ainda vai faltar perímetro. Com dois diâmetros e meio, começa a ter um perímetro mínimo. Ok? Um bloco de seis estacas. Um diâmetro e meio falta muito. Dois diâmetros faltam bastante ainda. Dois diâmetros e meio ainda faltam um pouco. E com três diâmetros, eu achei a equivalência. Então, o que a gente está vendo aqui, é que quanto mais estacas tem no bloco, mais enfastadas elas têm que ser para passar a verificação de espaçamento mínimo. Que não é a única verificação, mas é a primeira verificação. Depois eu vou demonstrar a outra, que tem um caso mais específico. Nove estacas. O que vai acontecer com nove estacas? Normalmente, vai faltar muito com e meio, vai faltar com dois, vai faltar com três. E com quatro, com três diâmetros, no caso dois e meio vai faltar, três diâmetros ainda vai faltar. Ok? Então, um bloco de três por três, vai faltar até com três diâmetros. Um bloco de três por quatro, também começa a faltar mais ainda com três diâmetros. Então, a questão é, a gente não pode se limitar a pensar que é a três diâmetros, eu posso calcular usando a essência total. Não, ela não pode. Quanto mais estacas eu tenho no bloco, mais enfraquecimento eu tenho com elas próximas. Entendido? Agora, outra questão que eu tenho aqui é a seguinte, NBR-6122. O que NBR-6122 fala? Efeito de grupo. Quando eu tenho diversas estacas de uma fundação, no processo de transmissão do terreno, uma interage com a outra e acaba tendo uma superposição, fazendo o que ela fale antes. Eu tenho um recalque maior com a mesma cara que a gente esperaria. Ok? Então, a força de extensão de cálculo não pode ser igual a uma sapata hipotética. Ok? E a sapata hipotética é justamente o perímetro dela aqui. Certo? Tá? Essa é a consideração total, pessoal, com peças retas, mas a questão específica é que a gente tem que calcular uma sapata com perímetro equivalente a aproximadamente onde eu tenho já dois terços da resistência. Ok? Tá? Essa é a questão de verificação. O que vai acontecer aqui? Bom, a questão que eu vou ter aqui é a seguinte. Que eu vou pegar a minha estaca. Vamos imaginar que eu tenho uma estaca de diâmetro 40 com uma capacidade de 60 toneladas. Que para quem está novo ainda e vai achar, meu Deus do céu, 60 toneladas é um absurdo, mas na verdade, qualquer estaca que eu vou descer até uma cota de alta resistência, eu vou atirar 60 toneladas para se pagar. Tá? Infelizmente, tem muita gente por aí descendo estaca só até SPT 10, 15 e aí reclamando que estaca não existe por crédito nenhum. Uma estaca de 40 consegue chegar a 60 toneladas, tranquilamente, desce por desce, até um SPT de 40, uma coisa assim. O apoio na base dela é um SPT de 40. Ok? Ou seja, a área da ponta que eu vou precisar, uma área da ponta equivalente. Se eu tivesse uma sapata em um SPT de 40, seria aproximadamente 0,75 metros quadrados. Claro, vai depender do tipo de solto do mais, mas não é regra base. 0,75 metros quadrados seria um diâmetro de 98 centímetros ou um quadrado de 87 para 87. Ou seja, o meu espaçamento mínimo dessa estaca seria 2,2 diâmetros. Um espaço quadrado, isso que é um espaço quadrado, um retangular quadrado, ok? Ok, de 2,2 ou um redondo de 2,5 no caso, se for fazer isso aqui sextavado. Ok? Essa é a questão base. Agora, isso que eu estou falando, você põe na base do T40. Só que a questão é, vamos imaginar que eu tenho SPT aqui, eu não posso nem considerar esse 40 aqui, porque eu estou apoiando a base dos 40, ok? Claro, quase toda resistência de uma estaca que apoiado SPT é alta vai vir da ponta, tipo 37 no laço na ponta, mas logo assim eu tenho 28 golpes. Aqui também vai dar uma resistência bem alta, 1 metro, temos 1 metro de areia argilosa aqui, o Ionso, 1 metro, pegar a areia argilosa aqui, areia argilosa, 1 metro de 28 golpes, já é 10 toneladas, ok? Então, 1 metro só nesse 28 aqui já me dá mais 10 toneladas, tá? Então, os dois terços vai ficar entre esses 28 e 40, tá? Na pior das hipóteses, eu vou pegar 28, ou seja, 40 dividido por 28, elevado a 0,5, porque é a questão de areia, e multiplicar essa areia por 19%, ok? Então, se eu for pegar um sapato mais, que eu estou com alta resistência aqui, mesmo se eu apoiar SPT 28 aqui, em SPT 28, 2.2 vezes 1.2 vai me dar 2.6 diâmetros, ok? 2.6 diâmetros, ou redondo, que vai dar, isso aqui vezes 2.5 vai dar 3, 3 diâmetros, ok? Ou redondo de 3 diâmetros, ok? Então, a questão é, esse 2.5 de 3 diâmetros, geralmente está correto, mas claro, vai depender de cada sapato, de cada destaque. Se você tem uma estaca, uma resistência a ponta baixa, você vai ter que subir isso aqui mais, dependendo do caso, o espaçamento para permitir uma resistência adequada, vai ser até mais que 2 diâmetros. 2 diâmetros, também 3 diâmetros, porque no caso pode passar de 3 diâmetros. A questão é, como base, você vai trabalhar com 2.6 de 3 diâmetros para esse SPT, ok? Agora, a questão é, tá, mas no meu caso, eu tenho que colocar estacas mais próximas, tá? Eu calculei, sabe? Mas não vai dar, eu vou ter que colocar estacas a 2 diâmetros. Eu tenho que fazer aqui, ó, 2 estacas de diâmetro 40 a 2 diâmetros. Pelo perímetro elas passam, então eu não preciso enfraquecê-las por causa disso, tá? Mas a questão seria a seguinte, como são 2 estacas, digamos, aqui estão 2 diâmetros uma da outra, e diâmetros passando 2 diâmetros, não vai dar mais resistência. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 diâmetros, vai dar 80 por 80, né? Vocês passam de 80, então 0.8 vezes 0.8. Vou imaginar que eu tenho, sei lá, um SPT de 28 golpes, de um som onde chega a 2 terços, certo? Vezes 2, então ele é base, essa está que seria 35 por 34 toneladas. Então, eu não posso considerar 60, eu posso considerar 35 por 84, ok? Se eu fosse considerar 40 em vez disso, tá? Eu poderia chegar a 51 toneladas. Mas aí depende de onde que está os 2 terços de resistência. Entendido? Se eu for trabalhar com diâmetro e meio, vai ser o mesmo princípio. Só que a questão que vai ter aqui é o seguinte, vou trabalhar com diâmetro e meio agora. O perímetro combinado aqui vai ser 245 no 251. Aqui está próximo do limite, né? 251 aqui, ó, eu vou ter 97%. Então, não só tem que fazer a verificação da ponta, mas também tem que fazer a verificação da resistência lateral e usar o menor dos dois. Então, eu só posso considerar 97,6 a resistência lateral, ok? No caso dos dois estacos, está tranquilo. Mas vamos imaginar que eu tenho um bloco de 6 estacos, tá? Se eu tenho um bloco de 6 estacos, que cada um de estacos suporta 60 toneladas, 435,6 dividido por 754 vai me dar 64%. Então, vezes a resistência base que a gente está lá no destaque, que era 60 toneladas, eu vou para, no máximo, 38, ok? Essa é a questão. E, claro, eu tenho que fazer a verificação da sapato de área equivalente, que pode dar uma resistência menor ainda. Entendido essa questão? Então, se você for trabalhar com estacas a menos que 3 diâmetros, com base, recomendo sempre isso aqui, até porque 3 diâmetros, você vai ter outras complicações, como espaçamento máximo, tá? Se eu for pegar espaçamento aqui, pela NBR 2022, ela vai ter regras sobre espaçamentos. Por exemplo, aqui, se eu for pegar uma estaca Strauss, eu não posso fazer estacas a menos que 5 diâmetros uma da outra em menos 12 horas, ok? Se eu for pegar, vou continuar aqui, I6, o I é o quê? I é estaca escavada normal, tá? Eu vou ter espaçamento mínimo de 3 diâmetros. Eu não posso escavar uma e a 2 diâmetros me escavar a outra. Tem que esperar, escavar uma num dia, a outra no outro. Mas, como é que podemos escavar uma e concretar no dia? Tem no outro dia escavar a outra. Como a gente tem cristalização no concreto, eu recomendo 3 diâmetros pelo menos, mas a norma permite um dia, tá? E assim por diante, J aqui, que é com fluido estabilizante, acredito, é com fluido 5 diâmetros, ok? E assim por diante. O K aqui, 5 diâmetros é o quê? Estaca raiz, 5 diâmetros, ok? Então, o L é o quê? 5 diâmetros. Aqui, estaca, trato vazado, ok? Então, eu vou ter várias estacas que vão exigir situação maior. 5 diâmetros do M, M é o quê? Micro estacas, ok? E assim por diante, eu vou ter vários estacas. Cada estaca vai ter um caso específico entre 3 ou 5 diâmetros. O N vai ser o quê? L descontina. Então, entre uma estaca, descontina e outra, 5 diâmetros, ok? Então, o ideal é trabalhar com espaçamento maior para facilitar a execução. Dá para trabalhar com menos, só que tem que cuidar muito bem. Se tem um bloco, por exemplo, de 4 estacas aqui, eu tenho esses estacas aqui, ou 6 estacas aqui, 6 estacas aqui. Eu vou começar fazendo essa estaca da ponta aqui. Então, eu vou furar essa estaca da ponta. Bom, essa estaca da ponta tem aqui 2, eu tenho que colocar então aqui, no caso de 5 diâmetros, vai dar uma diferença de 40, vai dar 2 metros aqui. Eu vou ter que furar uma e pronto. No outro dia, eu venho aqui e furo outra. Esse dia, eu venho aqui e furo outra, entendeu? Eu vou ter que furar 6 dias separados, se eu for um bloco de 6 estacas no próximo. Se eu trabalhar com 2 diâmetros e meio, o mesmo bloco aqui, por acontecer, só dizer aqui, 2 metros ainda, aí eu posso furar um dia esse aqui e essa aqui. No outro dia, essa aqui e essa aqui. No outro dia, essa e outro dia, essa são 4 dias, ok? Que eu consigo furar todas. Se eu estou trabalhando mais, eu tenho que verificar se essa medida está correta, está correta aqui, ó. Se eu estou trabalhando com 1,20m, dá para furar mais ainda, essa que é a questão. Entendido? Então, a questão que a gente vai ter também para cuidar da execução, é verificar qual é o espaço que eu posso trabalhar. Qual é a distância máxima dos estacas que eu posso trabalhar, para verificar quantos dias eu tenho que ficar furando estacas. O ideal, realmente, é trabalhar estacas afastadas, também para facilitar nisso. Entendido? E, claro, tem que fazer essas verificações locais, ok? Tem outros autores que os outros métodos, tá? Mas esse aqui é um método que a gente segue pela NPR-1022, e também já vai implementar bastante e trabalhar com as estacas próximas, ok? Então, por enquanto, seria isso, e até a próxima.